Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, criação do Senhor Em ver, duas mereças sem par Guardando mistérios sem fim As vezes digo a contemplar Este imenso mar que Deus criou Que contemplar esta imensidão Penso do poder O Creador do céu, da terra e do mar Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, criação do Senhor Vem ver, duas mereças sem par Eu sim, do poder do Senhor Vem ver, duas mereças sem par 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 Vozes angelicais Ouço louvando a Deus Lá no infinito céu Morada do Senhor Lovei os serafis Lovei os querubis Lovei, louvei, 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 louvei ao Creador Glória, glória, glória ao Senhor do céu Louvei, 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 louvei Louvei, 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 l A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar Rompeu a voz dos anjos, o céu a proclamar A CIDADE NO BRASIL Então o sonho se alterou, não mais o som feliz Sentia nas rosanas, nos coros infantis O ar corria e esfria dor Ao sol faltava luz E no alto e tosco o monte vim O puto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém Aos santos escutei Vos andam mais ao cura Vos andam vosso rei Ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A CIDADE NO BRASIL 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 Um pobre cego à beira de uma estrada Envolto em tracos, trevas e desdém Pedi a esmola de alma angustiada Veio Jesus e trouxe a luz e o bem Ao vir Jesus, a tempestade cessa Ao vir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Hoje também o pecador depara Em Cristo o livramento da aflição Em meio à tentação que o destroçara Veio Jesus e trouxe a salvação Ao vir Jesus, a tempestade cessa Ao vir Jesus, as lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Foi de Cristo a mão ferida Que me deu libertação Do calvário ainda estendida Vejo a me ofertar perdão Seu toque guiador me indica o bom caminho Seu toque guiador ao alto me conduz Preciso dele confiar mesmo entre os tios Pois traz-me forças esse toque de Jesus Esse bom pastor me guia Nunca me abandonará Pois trilhou a estrada um dia Dos tropeços livrará Seu toque guiador ao alto me conduz Seu toque guiador ao alto me conduz Preciso nele confiar mesmo entre os tios Pois traz-me forças esse toque de Jesus Quão precioso é esse toque Quando vem os tenda vais Logo que minha alma invoque A bonança em tudo a paz Seu toque guiador ao alto me conduz Seu toque guiador ao alto me conduz Depois de um dia de ela voltar Minha alma quer descansar E minha alma quer descansar Então procuro na solidão A paz ao meu coração A paz ao meu coração A paz ao meu coração Meu coração me diz, ó como sou feliz Paz, doce paz, vem me envolver todo o meu ser Paz, doce paz, vem do céu, vem de Deus Meu coração alegre e feliz, a Deus entorou o amor Meu coração alegre e feliz, a Deus entorou o amor Ó Deus, entorou o amor Pois em seu poder achou paz e consolação Pois em seu poder achou paz e consolação Ó como sou feliz Quero desse verso o céu levar Minha gratidão Pela bênção que me deu Pela bênção que me deu Da redenção Glória a ti, Senhor Glória a Deus Maria, venho a Ti, a Ti, Senhor. Junto a Jesus, a minha estrada esplende, meu cálice extravasa de prazer. E no jardim do coração recende, a linda flor do amor que lhe sou e trazer. Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. Num paraíso estou, se perto está, Jesus. Num paraíso estou, se perto está, Jesus. Junto a Jesus, o fardo faz-se leve, e meu dever deleita e me seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio a luz. Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me inunda o coração de paz. num paraíso estou, se perto está, Jesus. Num paraíso estou, se perto está, Jesus. Meu coração, meu coração, Mestre todo em eu te dou. Meu coração, meu coração, Eu para sempre hoje estou. Ouço o chamado e de a Cristo exaltar, Meu coração me dá. Cristo é meu rei, Cristo é meu rei, Exaltá-lo em bom amor. Cristo é meu rei, Cristo é meu rei, Tudo a seus pés vou depor. Hoje e para sempre me ponho no altar, Para o servir e amar. Jesus é nome cheio de amor, Mais terno que as flores do jardim. É com sono e paz, quando estou em dor, Alento sempre eterno para mim. Doce sim é o nome de Jesus. Seu amor leal me livrou do mal, Para sempre vou morar em sua luz, Lembrando este nome sem igual. As mãos do meu querido Salvador, E o meu viver em suas mãos vou pôr. Jesus, teu nome e paz me vem dar. Doce sim é o nome de Jesus. Seu amor leal me livrou do mal, Para sempre vou morar em sua luz, Lembrando este nome sem igual. Um triste pecador, Vagando erranque aqui, No mundo de pavor, Num caos sem fim, Desalentado já, Sem rumo e sem razão, Foi quando ouviu cantar Um coro assim. Vem pecador me entregar em sua luz... Entrega-te a Jesus. Vem pecador, Vem pecador, E naobre o Teu pé, Vai orar no valvor? Jesus, pode o céu, Em nosso lugar, Meu sangue bebeu, Pra nos descartar, Quem lhes vai sentar, no céu vai morar Mas quem rejeitar, lá não entrará Passando a meditar na sua condição No que Jesus sofreu em seu lugar Arrependido, então, a Cristo se entregou E dele recebeu real perdão Somente Deus, ninguém pode perdão Confirindo a dor que o seu Filho aceitar Jesus padeceu em nosso lugar Seu sangue perdeu pra nos desgatar Quem lhes vai sentar, no céu vai morar Mas quem rejeitar, lá não entrará Oh, vem perdida, Jesus Oh, vem perdida, Jesus Vem, ó Jesus Vem, ó Jesus Vem, ó Jesus Tenho um amigo, Cristo Senhor E quero sempre dar-lhe no amor Outro não há igual a Jesus Tão amoroso e cheio de luz Oh, vem, ó Jesus Oh, grande amigo, Santo do Deus Vem, ó meu nome, seja no céu Tenho refúgio e da prisão Salve sempre, é a proteção Viva e seguro, eu viverei Sobre o seu braço, caminarei Oh, grande amigo, sou todo teu Leva-me ao lar que tens lá no céu Tenho um bom mestre por onde vou E seus caminhos seguido estou Na escuridão, na escuridão Na escuridão jamais eu irei Pois tenho luz e amor de meu rei Oh, grande amigo, sou todo teu Viva e meu Deus Viva e meu amor que tens lá no céu Tua vontade, amor, perdão Tem dominado teu coração Como um rebelde podia ser E tanta graça desconhecer Oh, grande amigo, sou todo o teu Leva-me ao lar que tens pra nos der Se meu senhor quiser Que no vale eu vá servir Ou mesmo na escarpada Meus pés eu vá ferir Mas se Jesus vier Meus passos conduzir Por ele amparado A paz vou fruir Subindo as alturas do monte Do Senhor Minha alma reduz Perante Jesus Em seu louvor Embora escureça o horizonte Prosseguirei Prosseguirei Com Cristo as alturas do monte Subirei Talvez em meu viver Haja grande provação Ou ande entre espinhos Servindo em submissão Mas se com Cristo houver Constante comunhão Os carros Buscar dos feridos Em flor Se farão Se farão Subindo as alturas do monte Do Senhor Do Senhor Minha alma reluz Perante Jesus Perante Jesus Perante Jesus Em seu louvor E embora escureça o horizonte E embora escureça o horizonte Prosseguirei Com Cristo as alturas do monte Subirei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL